Fala galera, curtiu as imagens aí desse Ford Fusion? Esse carro eu aloquei aqui na Flórida e eu vou dar dicas fantásticas pra vocês e vou mostrar um pouquinho do carro, como ele é por dentro Esse carro eu aluguei na Sixty, eu tinha feito um aluguel de um Kia Hill, porque como eu ia passar poucos dias não tinha necessidade de um SUV, nada do tipo E aí como eu sou Sixty Platinum, eu fiz um upgrade e aí eles me queriam dar um Corolla, eu falei que eu queria um carro diferente Aí eles me proporam o Fusion híbrido, que vocês viram aí. O que é um carro híbrido? Ele possui dois motores, um a combustão e outro elétrico Então o que acontece? Ele vai, digamos, dosando entre a combustão e o elétrico. Quando você solta o acelerador, ele mostra no painel a bateria recarregando Quando você freia, ela recarrega mais ainda, com maior potência. Então o carro fica alternando nisso e você tem aí um consumo de combustível menor Dando uma maior rentabilidade na estrada, na cidade, seja onde você quer que esteja. Então vem comigo conhecer um pouco do interior desse carro Que é fantástico, um carro legal. Se você quiser alugar na Flórida, lembrando que ele não tem muito espaço Eu vou mostrar pra vocês então, primeiramente aqui a parte interna, depois eu mostro um pouquinho do bagageiro pra vocês verem o espaço E a gente finaliza esse vídeo fantástico, tá certo? Vem comigo então Dá só uma olhada. Esse aqui então é o volante dele, ó. Bem bacana, mas nada de luxo, nada de revertido em couro Aqui são os controles do computador de bordo, aqui o piloto automático, o airbag temos aqui também E aqui o controle do outro lado do computador de bordo e aqui controle de telefone pra você utilizar no bluetooth O volume também do rádio. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tem o botão de start-stop A chave é somente uma chave presencial, ó O chave da Sixt Então a chave presencial, se você apertar aqui você localiza o carro, né Faz um barulhinho também pra você localizar caso você esteja num outro seletro E esteja com dificuldade pra encontrar Pra trancar, abrir, e aqui apertou duas vezes ele abre o porta-mala pela chave Então essa é a chave do Ford Fusion Vou dar partida aqui pra vocês verem no botão start-stop, certo? E vou mostrar o painel aqui quando o carro é ligado Pronto, o carro está funcionando A multimídia também está funcionando E como vocês podem ver, o carro não faz nem um tipo de barulho Aparentemente o motor está desligado Quando na verdade ele está ligado Mas ele está agora consumindo do motor elétrico Porque nós não estamos andando e ele ainda tem a bateria sobrando aí do que foi rodado ontem Então isso é bem fantástico Como vocês veem, aqui tem o computador de bordo do lado esquerdo Onde você pode ir mudando sobre a viagem Eu gosto de deixar aqui na velocidade Mas você pode também alterar aí Caso você queira ver o desempenho da bateria Da recarga elétrica, do motor Aqui também é a parte de energia da bateria Então tem muita coisa, dá pra você também configurar aí do seu jeito E também aqui a pressão dos pneus Como vocês podem verificar, o pneu dianteiro esquerdo está com uma libra a menos do que os outros Então pra você sempre estar acompanhando é algo bem legal Vou voltar aqui e deixar na velocidade Aqui o painel do meio, a parte de cima é milhas por hora E a parte de baixo é em quilômetros Mas aqui nos Estados Unidos nós utilizamos milhas Mas é pra vocês terem uma noção aí De qual a velocidade realmente que você está atingindo Pra nós que estamos acostumados com quilômetros Porque na verdade as duas velocidades oscilam no mundo todo Entre milhas e quilômetros E aqui é o segundo painel do computador de bordo Que nem eu coloquei na eficiência Tem ainda 400 milhas pra rodar com esse tanque de combustível É muita coisa pra um carro desse porte A temperatura que está fora em 85 graus Fahrenheit E aqui eu posso ir trocando Vejo aceleração, várias outras funções O brake, o freio no caso Aqui o desempenho Então tudo isso você vai alterando e também pode ser configurado pelo botão A multimídia é algo bem legal aqui do carro também Porque a parte do ar condicionado ele é dual zone né Pra você subir a temperatura e diminuir E cada lado a velocidade do ar Aqui o desembaçador Você pode ligar também o ar no máximo Deixar no automático pra ele fazer tudo sozinho Aqui no caso o desembaçador com ar Aqui só o desembaçador Aí aqui está ligado o ar condicionado Pra injetar o CD Volta, avança a música Volume do rádio O TANI né Pra você poder localizar rádio Que nem vocês podem ver iPhone de pimenta linda já está conectado O áudio e a climatização A climatização é legal Porque eu gostei dessa parte que você dá pra ver também Tá em 63 Fahrenheit Ah eu vou deixar menos 62, 61 O 63 está ideal hoje Você consegue mudar aqui a posição que você quer O que você quer só na frente Que venha pra você Se você quer que venha nos pés Quer deixar automático A velocidade da ventoinha Então é bem legal É bem intuitivo E olha pra vocês ouvirem Não sei se deu pra prestar atenção Mas o carro Já ligou o motor agora A combustão Então aqui a parte do ar A parte do telefone Que é normal pra vocês Verificarem a lista recente de ligação Os contatos E outras opções que tem aí Que todo mundo já deve conhecer Aqui os aplicativos Tem vários tipos de aplicativos Settings pra você poder fazer a configuração Setar o Bluetooth Também habilitar o Wi-Fi junto ao multimídia Eu deixo sempre na opção áudio aqui E o legal desse carro também Se você ligar o cabinho Do seu iPhone Ele já vai ativar o Apple Car Play Que daí você Tudo que está no iPhone pode tocar música Você pode usar aí O GPS também no rádio Então é algo bem fantástico Eu gostei porque daí o Waze já fica direto no multimídia aqui Não preciso ficar olhando na tela toda hora Ele tem USB Bem lá no fundo Aqui é um espaço bem legal Tem também uma tomada 12 volts Aqui eu deixo o porta passaporte O cabinho No iPhone pra eu ligar no Apple Car Play E aqui ó Esse aqui é meu Tumblr né Que eu carrego Junto comigo agora Pra tomar bastante água aí Durante o dia Aqui é o Ginger L Do Canada Dry Gosto demais dessa bebida E aqui é muito barato Paguei 3 dólares e 30 No pack com 12 no Walmart E esse aqui é o câmbio O câmbio é bem tranquilo Você pode colocar Tá aqui no P né Pra dar partida Ré Aí ele já vai ativar também a câmera de ré No N Que seria digamos o ponto morto Aqui é o freio Estacionamento né O conhecido Freio de mão E aqui no D É pra você então Ir pra frente Ir no automático E dar partida O L Eu não me informei muito bem Mas parece que é o módulo Sport Quando eu deixo no L aqui O carro realmente fica mais agressivo Mas eu gosto de dirigir no D Vou colocar aqui no P Porque nós estamos parados Esse aqui é o Eco Que tá lá no painelzinho também ó Você aperta aqui Ele vai ter um consumo de combustível Ainda menor E aqui é o controle De tração Aqui no braço ó Tem até um baguncinho Aqui ó O porta treco né Que o espaço não é muito grande Mas se você erguer Aí ele fica grande Isso daí eu achei interessante Tem um outro USB Para carregamento aqui E ele também vai pro Apple CarPlay Os bancos então são tradicionais Não tem nada assim de especial São dois tipos de tecido Costurados diferentes E o carro por dentro aí ó Ele é digamos assim Até básico Pelo nível de carro né Lá na frente ó Tá marcando Não sei se dá pra ver direito aí Os airbags Retrovisor também normal Aqui tudo tranquilo Então quer dizer Algo assim Pro padrão de carro Eu achei que É muito pouco né Aqui a luz Eu gosto de deixar sempre No automático Porque daí A luz acende Já perfeitamente Tanto de dia quanto a noite Aqui também os controles da seta O limpador de para-brisa Tudo normal É aqui os comandos da porta Então aqui nos comandos da porta Dá pra você ver que é bem normal também A porta bem básica Muito plástico E pouco soft touch Nesse carro aqui Mas vale a pena Vou mostrar então rapidinho Pra vocês aí O bagageiro E a gente já finaliza esse vídeo Beleza? Bom galera Esse aí então é o review Do Ford Fusion híbrido Que eu bloqueei aqui na Flórida E uma coisinha bem interessante Tem muitos carros hoje em dia Que você simplesmente chega Aperta a tampa do tanque E a tampa abre O Ford Fusion ainda É um botãozinho Do lado da porta do motorista aqui Com o desenho do tanque de combustível Você simplesmente aperta A tampa vai abrir E aí ele não tem rosca Na tampa de combustível tá Ele é simplesmente uma tampa Com pressão Digamos assim Você coloca a bomba Essa tampa é empurrada Pra dentro Abastece o tanque Quando você volta Ela vem pra fora E veda o tanque Isso daí eu achei bem interessante Pra não ter que ficar desrosqueando Prende ali Então é algo fantástico Que ficou nesse carro aqui Agora do resto É um carro com desempenho legal Eu já fiz um teste com ele Atingi 100 milhas por hora Por hora né Ele vai até 180 km por hora Fiz apenas um teste aí Que eu não quis abusar muito Até por causa do radar E prezando pela minha segurança Também Mas só pra poder falar Pra vocês do carro E atrás Como vocês estão vendo Nem vou filmar muito lá Porque falam que cabe Dois passageiros Mas eu acho interessante Apenas Aliás Falam que cabe três Mas eu acho interessante Apenas dois Porque o terceiro É naquele banquinho Do miolo do meio É praticamente horrível E o som aqui Vamos ver se tá tocando Um somzinho Pra vocês verem A qualidade Essa música tá muito chorona Eu não tô pra isso hoje não Mas acerta galera É um carro bacana Vale a pena O custo benefício É um carro bem seguro Bem tranquilo Pra você rodar E ainda mais Se você tem um upgrade Sair de um Kia Hill Pra um carro desse aqui Vale muito a pena Agora se você já for Alocar um carro desse aqui Talvez eu preferiria Que você fizesse A locação de um Corolla Ou de repente Já partia isso Para um SUV Tá certo? Mas enfim É um carro bacana Ficou aí pra vocês conhecerem Curti a cor Bem diferente Do que eu imaginava Achei que ia ser um branco Ou preto Prata né Que é o tradicional Mas enfim Isso daqui é fácil E qualquer lugar Que você vai Praticamente Você localiza né Mas se você olhar Bem lá atrás Pela janela Da parte traseira Do carro Tem um HB20 Lá Azul Que na verdade Já confundiu Com a cor desse aqui Mas tá valendo Acabou o vídeo galera Senão vai ficar muito extenso Um super beijo Não esqueça de curtir Compartilhar Favoritar muito Todas as nossas redes sociais Deixa aí o seu like Escreva pra nós Se gostou desse carro Aí nos comentários Sim ou não Quiser mais dicas aí Mande e-mail pra nós também Tá certo Tá na descrição No vídeo Um super beijo E até o próximo Tchau Pimenta linda Essencial pra você Tchau 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 Tchau